Preste bem atenção neste rosto. De acordo com o DHPP, é um dos mais perigosos matadores do PCC. Tadeu Aparecido da Silva é conhecido como delinquente e está foragido. Ele foi, inclusive, afastado do PCC justamente por ser um indivíduo muito agressivo. Até o próprio comando criminoso achou que ele não era um bom membro para o partido porque atraía muita atenção. Anderson Honorato é o delegado responsável pelo esclarecimento de uma das mortes atribuídas ao matador. Bruno Lopes foi acusado sem provas pelo PCC de assediar uma menina. Foi torturado e morto na zona sul de São Paulo. Delinquente é mais um integrante do departamento criado e estruturado pelo PCC e descoberto pelo DHPP, o Departamento de Assassinos Profissionais. Outros três envolvidos na morte de Bruno estão foragidos, além do delinquente. Ele pode ter envolvimento em vários outros homicídios porque, como por ser um indivíduo extremamente violento, essas missões eram pagas, muitas delas eram pagas para o delinquente. Dois assassinos foram presos. Um deles é Nicolas Venâncio, o Nicolau, que participou da tortura e execução. Antes de ser preso, ele havia sido afastado pelo comando do PCC por estar sendo investigado pelo DHPP. Numa interceptação telefônica feita com autorização da justiça, ele negocia uma arma para executar condenados do Tribunal do Crime. Eu tenho um oitão ali de sete tiros. Esse tá ligado, né, mano? 300 homicídios. Aí, bichão, tô com esse daqui, ó. É delícia. Pra vender também, entendeu? É delícia. É. Quem tiver informações sobre os foragidos devem ligar pra polícia.